Língua portuguesa, idioma capaz de traduzir amor, saudade e fé, falado por quem está perto, sentido por quem está longe, língua que brota. Futebol, clube atlético mineiro. Outra palavra muito linda em português, eu acho carinho. Eu gosto de felicidade. Minha palavra favorita é água. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Minhoca, minhoca, não dou, não dou, não dou. Ah, fala filha, é uma boa palavra. Agora vou ter que falar flor, né? Eu amo flor, sempre gostei. E o nome da minha filha é flor. Uma palavra que é unicamente portuguesa, que é a saudade. Paixão é uma palavra que eu acho bonita também. Seu farinquito é ótimo. Ah, saudade é nosso. Como estrangeiro, como brasileiro, ou falante de língua portuguesa no exterior, eu acho que todo mundo tem um pouco dessa responsabilidade de você conseguir divulgar ou conseguir mostrar a sua essência, né? Porque língua é parte essencial da sua cultura. A minha primeira palavra era árvore. Era mesmo, a sua primeira palavra era árvore, né? E a primeira palavra do Matheus era carro. Nós conversamos só em português. Na nossa casa não tem outra língua, né? Pelo menos quando eu falo com eles é só em português. Eu não falo com eles nunca em inglês. Nunca. E esse fato de ter a segunda língua, eu sempre achei muito legal. Ainda mais quando a gente viajava para o Brasil, eu podia... Não tira. Não posso tirar agora. Eu podia sempre, assim, brincar com meus primos e falar, conversar com minha avó. E eu sempre achei isso muito legal. E também o fato de conhecer outro mundo, outra cultura. E eu queria muito que fosse o mesmo caso para os meus filhos. Para eles, ainda mais difícil que a gente... O pai deles não falava português. Minha mãe falava português. Então, por isso que eu sou tão rígida com as regras de falar português em casa. Eu acho super importante manter o português. Porque é um presente, né? É um presente que você pode dar ao seu filho de falar uma outra língua. Ultimamente, a gente tem lido muito, tem um monte de artigos sobre o quanto é bom para o cérebro, uma criança, poder falar uma língua. E como o cérebro funciona bem melhor quando eles têm essa capacidade. O tema é vasto. A influência da língua portuguesa na minha vida é uma enciclopédia. Mas a influência maior da língua portuguesa na minha vida talvez seja a expressão da nossa latinidade, do nosso jeito, do nosso jeito único. Nós somos únicos no continente sul-americano. Nós somos até um pouco isolados. Porque temos esse tesouro único que é a língua portuguesa. São 13 países, 12 falam espanhol. E nós temos esse tesourinho que é a nossa língua portuguesa. A língua é um fator de identidade, é um fator de diferenciação cultural. Mas é ao mesmo tempo também um fator de integração. A língua não deve ser nunca exclusiva, não deve ser uma barreira, ela deve ser uma oferta, ela deve ser uma forma de comunicação. E a forma de comunicação não deve se restringir unicamente aos que falam a sua mesma língua. Ela deve ter capacidade de diálogo. A importância é de qualquer língua. Língua é importante em você tentar falar bem, gostar da língua e é o seu instrumento. É uma língua fantástica de falar porque ela tem palavras que, mesmo sabendo falar inglês ou espanhol, tem palavras que nós temos que não existem nessas duas línguas. O sentido dela não faz sentido nenhum. Por exemplo, com o inglês, a palavra saudade, entre outras palavras. É uma herança. É uma herança. É isso que eu acho que é o mais importante. Português é uma herança. A cultura brasileira é uma herança. Tem muita criança que eu sei que acaba não perdendo esse vínculo com o Brasil por cantar músicas em português. A língua dele é um presente que ele está dando. A mãe e o pai estão dando para essa criança. E é uma coisa de graça. É importante você não manter apenas a língua, mas você falar da cultura, você falar da culinária, você manter o contato com a família. Eu nunca nem cogitei não falar português em casa, não falar português com ele, continuar uma história, um papo em inglês. Isso nunca passou pela minha cabeça. De verdade, eu acho estranho quando eu ouço histórias de amigas ou de mães que eu conheço que, por conta, às vezes, do pai que é de fora, que não é brasileiro, ou porque tem amigos que são daqui, eu não sei, eu realmente não entendo, começam a falar inglês e deixam o inglês vencer dentro de casa. Na voz do pai e da mãe tem a parte afetiva, tem as pequenas expressões de afeto, falando, ô filhinha, vem cá, sabe, a entonação daquela língua, tudo isso monta na cabeça da criança a estrutura afetiva através da língua. Nós temos quatro filhos. Quando a Manuela nasceu, há 14 anos atrás, a gente tinha aquela preocupação de que ela pudesse falar o português, porque é muito importante para a gente, como toda a nossa família está no Brasil, que ela fala português para poder se comunicar com os avós, com os primos, para poder curtir o Brasil de uma maneira que a gente curte, que a gente curtiu quando era da idade dela. Então, é uma coisa que a gente fez um esforço muito grande para que dentro de casa a gente falasse português. E a gente procurou continuar essa maneira de lidar com a língua, com a nossa tradição dentro de casa do Brasil, de falar português com todas as crianças. Eu acho que um dos melhores presentes que eu posso passar para ela, para ela ter para o resto da vida. Eu acho que é uma das coisas que eu vou deixar, que ela vai herdar e vai usar para o resto da vida e vai fazer muita diferença na vida dela. E eu queria que essas crianças tivessem a mesma chance de ter essa infância rica que eu tive e que provavelmente os pais delas tiveram. Eu tenho uma comparação com as músicas daqui, com as brincadeiras daqui, que não é a mesma coisa. Eu acho que porque faz parte da minha infância a outra música, a música brasileira, o caranguejo não é peixe. Ele é muito mais rico do que qualquer outra música que as crianças americanas cantam. Eu acho que é essa riqueza que eu queria que as crianças daqui experimentassem. O que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem caminhão? Será que tem feijão? Será que tem... A língua portuguesa no futuro para o meu filho. O que isso pode representar para ele? É o brincar dele também. Vai ser uma ferramenta única de acesso a esse universo único chamado Brasil. Em 2015, seremos a quinta economia do mundo? Puxa vida, muita gente vai olhar para lá. Será que todo mundo sabe falar com a quinta economia do mundo? No caso do Brasil, como um país que está crescendo, está se desenvolvendo, está se tornando um agente cada vez mais relevante no plano internacional, que a nossa língua seja também uma língua de comunicação entre nós e de comunicação com o exterior. Importância total. É uma língua falada em todos os continentes e do Brasil em especial, que é um país que está num momento de crescimento, de expansão, fala-se muito nos BRICS, então, numa expansão econômica do Brasil e seria importante para todo mundo saber isso. E filho de brasileiro, então, tem esse direito fundamental de não perder. Meu filho fala português e eu tento incutir a ele a importância de falar português por ser brasileiro, porque ele nasceu aqui, mas ele é brasileiro, ele tem um passaporte brasileiro. O ano que vem ele forma em administração esportiva e conversando com ele há umas semanas atrás, eu falei, ó, você fala a língua portuguesa e tem um mercado lá embaixo que você pode utilizar para o seu benefício também. Se ela quiser voltar para o Brasil, ela vai ter o português já, tipo, dado de mão aberta, assim, de bandeja para ela, porque ela não vai precisar aprender uma nova língua e ela, estando aqui, é uma língua a mais que ela vai ter, entendeu? Quer dizer, na verdade, nos dois casos, tanto no Brasil ela vai ter o inglês e aqui ela teria o português. Então, hoje em dia, quanto mais línguas as pessoas tiverem, melhor. Não é só o fato de você ter mais uma língua, mas de você manter a ligação com o seu país e você saber de onde você veio. Quando você é adolescente e não sabe direito quem você é, quer dizer, se você tem esse passado presente, se os seus pais te passaram todos os valores dele, toda a cultura e a língua, principalmente, é muito mais fácil para você chegar à vida adulta e ter sucesso, né? Hoje em dia, o Brasil está na bola da vez. E se daqui 5, 10, 15 anos o seu filho decidir entrar numa área de trabalho que esteja relacionada ao Brasil? Você está dando uma chance para ele dentro da sua casa, com muito mais facilidade, para que ele possa aprender o português. Pensa como você aprendeu inglês. Foi fácil? A gente teve que ir para a escola para aprender inglês. Ou teve que vir para cá e malhar num verão todo para aprender inglês. O seu filho pode crescer falando português e ser fluente. ser bilíngue e seria muito importante para o futuro dele. Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega a florzinha que tem medo de careta Amor É um barato, né? Amor é amor. Carinho que é a palavra mais carinhosa do que carinho Afeto Existe alguma palavra mais afetuosa do que afeto? Não tem. O sonho se mistura um pouquinho. O sonho é um pouquinho em inglês, um pouquinho em português. Mas o sentimento... Nossa! Nas confrontações quando você... E eu apelo para o português Minha mulher apela para o inglês E eu insulto em português e ela insulta em inglês E a gente se entende muito bem Então eu tenho a impressão que na hora da emoção quando fala mais do que a razão a língua materna é predominante Ah, os meus sentimentos mais profundos são em português Porque quando você sente saudade você sente saudade O que se diz da língua natal é justamente isso É a língua em que você conta Um mais um, dois, três mais um Tira nove, nove esfora tanto É a língua que você conta É a sua língua natal E a língua em que você sonha O estudioso francês Roland Barthes dizia muito É que a língua da gente Não é a língua que nós falamos É a língua que nos fala É a língua que fala por meio de nós Fala para dentro de nós É essa língua na qual a gente sonha Na qual a gente tem memórias antigas Na qual a gente percebe nuances Que às vezes a gente não consegue tão bem nas outras Ela nos fala afetivamente Como a minha língua sempre foi minha língua maternal Eu quis passar isso para ela Porque é o jeito que eu me expresso melhor Então se eu quiser chamar a atenção dela Quiser dar um carinho Eu acho que vai sair mais Como posso dizer Tipo emotivo Mais sensível do que se eu falasse numa língua que não é tão Tipo não é maternal Sabe? Porque foi assim que Assim que eu aprendi a falar Então é assim que eu quero passar Eu quero passar isso para ela Tudo é através da língua Todos os meus sentimentos Porque a gente só consegue pensar Inclusive Eu só consigo sentir uma coisa através da minha língua Então acho que ela é mais do que Tudo que eu possa imaginar ou pensar Ela está na raiz de tudo Quando as minhas filhas mais velhas eram pequenas A gente morou em Londres E elas começaram a misturar inglês com português Aí eu fui procurar ajuda Para saber o que eu fazia Então a psicóloga com quem eu conversei Me falou Olha, mantém português em casa Inglês na rua E foi isso que eu fiz E deu certo E hoje em dia as duas falam perfeitamente As duas línguas Como se fosse a primeira língua Escrevem E vão levar isso para a vida inteira Eu acho que é importantíssimo Eu acho que não só Essa coisa da identidade De se lembrar que tem os avós no Brasil Que tem os tios Que tem os primos Que é uma parte da família Que você vai acabar perdendo Se você não tiver essa língua Porque eles provavelmente Não estão no mesmo nível de inglês Ninguém fala inglês na minha família Minha mãe, por exemplo Vem aqui Ela fala com ele em português E ela entende Ela responde para ela em português Então eu acho fantástica Essa comunicação entre os dois Ela vai poder ler livros em português Vai poder ouvir música em português Vai poder entender Vai poder E participar também da cultura brasileira Porque ela nasceu aqui Mas eu considero ela como Uma brasileirinha também Então eu acho importante Ela vai conseguir usar para várias coisas Eu já vi aqui Crianças que nasceram no Brasil Ou que os pais são do Brasil Que vão, voltam ao Brasil De férias, por exemplo Para encontrar com avós, primos E não conseguem conversar com eles Porque eles só falam inglês Isso para mim Não vai entrar nunca em questão Não tem condições Imagina meu filho voltar para o Brasil E não conseguir falar com a avó dele Com a avó dele O exemplo está aqui no meu colo Eu tenho que me entender Com os meus netos Por isso que é importante Eles aprenderem o português Eu não poderia ficar sem Sem um jeito de ter a palavra com eles Seria uma vida assim Relativamente sem sentido Porque não estamos conseguindo Passar um para o outro O amor, entendeu? E o entendimento também Eu quero viver com os meus netos A minha vida Na terceira idade Uma das maiores alegrias São os netos E Se eu não pudesse me comunicar Com os meus netos Eu acho que não teria muito mais valor Viver Quando eles são pequenos Isso aí eu me lembro sempre As músicas de Linar Sempre eu cantei para eles E Outro dia O meu neto hoje Com quatro anos e meio Lembrou de uma música E começou a cantar comigo O primeiro Foi o seu pai O segundo Estava subindo O terceiro Se for só em inglês Isso não aconteceria A Comunicação seria difícil Seria através de gestos E Lógico O amor sempre vai existir Mas Essa comunicação seria bem difícil É importante isso Aí eu teria que aprender inglês Para poder me comunicar com eles São os netos Soneto Mas já soldaram Cabeça de papel Quem não acha direito Vem pelo Quartel Pegou fogo Polícia não sei não Acorde, acorde, acorde Nesta casa há regras E o curioso é que parte dessas regras foi imposta pelo meu filho Tem cinco anos e meio Ele não fala inglês dentro de casa Ele não admite que se fale inglês dentro de casa Quando a gente fecha aquela porta ali É português Em casa e entre a gente Só português A melhor maneira de uma criança aprender a língua é brincando Brincando de falar Brincando de imitar os sons Brincando de imitar a melodia De como aquela língua se expressa Para quem nasceu e aprendeu e cresceu falando português É importante cultivar esse português Para quem do mesmo jeito nasceu e cresceu falando francês Deve falar francês, deve falar espanhol Essas línguas são preciosidades Não, é sempre mais difícil você falar mais de uma língua É por isso que é importante desde o berço Desde o bebezinho O pai e a mãe só falarem português com a criança Mas não desista Se com 3 anos a criança ainda não fala português Volta para trás Insiste com ela 3 anos, 5 anos Mesmo adolescentes Porque a gente vê o resultado disso depois Hoje eu encontro com jovens, com adultos Eles sempre assim Os que não falam português Porque não tiveram português em casa Eles ficam muito magoados com os pais Porque os pais não insistiram E todo mundo que fala Acha isso um grande benefício Tanto no estudo Tanto no trabalho Quer dizer, é um ganho sempre Eu não vejo nenhum problema Nenhum fato negativo De você manter a língua materna Eu acho que tem que fazer parte da infância Então, toda noite a criança lê um livro Tá bom, então lê um livro em inglês Outro livro em português Ou uma noite só português Outra noite só inglês Vai ao parque Vai no parquinho Conversa com ela em português no parquinho Conta para ela os nomes dos brinquedos Do parquinho em português Convida amigos para conversar em português também Festinha de aniversário Mas fora isso, os recursos Os melhores recursos são Os livros As músicas brasileiras Exatamente pela riqueza do vocabulário A gente evitava que eles assistissem muita televisão Não era um negócio militar Mas havia uma força no português O jantar de sábado Era obrigatório Só se falava português Isso muitos anos Só foi derrubada essa lei Quando os filhos e a Francesca Arranjaram namorados americanos Aí complicou Estragou tudo Porque tinha que trazer a namorada Ou o namorado para o jantar E não dava para manter o português Mas até hoje o jantar de sábado É um jantar de família Se possível falado em português Eu acho que é importante De repente criar escolas Classes Para filhos de imigrantes Não perder a língua escrita Porque a língua falada Ela está aí Está garantida Mas a escrita De repente Para essa nova geração Vai ser um problema Não corrigir se a criança estiver falando errado Ah não Não é assim que se fala É assado Você simplesmente repete Da forma correta Depois que o seu filho fala E sempre assim Ficar no nível da criança Mais um Por exemplo A criança falou biscoito Aí você fala Biscoito de chocolate E assim você vai acrescentando Vai montando a língua dele É difícil realmente Você morando aqui por muito tempo É difícil você não pegar Um pouco do jeito Do trejeito americano de falar Então uma maneira que a gente faz Para tentar não perder isso É falar português em casa sempre E tentar ir ao Brasil Ao máximo que a gente pode Mais vezes que a gente pode E conversar com nossos familiares E tudo Manter a conexão É uma levada da breca Ela é uma lelé da cunha Nhaca, chulé Como é que a gente explica isso Em outra língua Você diz Só que é mau cheiro E no entanto Você tem Nhaca, chulé, caatinga, fedor Você tem uma gradação De coisas Que só mesmo Na língua da gente A gente sabe O português nunca pode ser A língua da mamãe Se for a língua da mamãe Rapidinho ela vai descobrir Que você também fala inglês E aí ela não vai mais Te responder em português Ela vai te responder em inglês Tem que ser uma língua De um monte de gente Um monte de gente Fala aquela língua Um monte de criança Também não pode ser Só língua de adulto Porque senão Eles não querem falar Eles não querem ser diferentes Apesar do bilinguismo Ser um diferencial Ser uma coisa interessante A criança não quer ser diferente Então tem que fazer parte De um contexto Tem outra idade Que é muito difícil Que é quando a criança Entra na escola A criança de 5 anos Por exemplo Aqui nos Estados Unidos Ela vai para a escola Começa o jardim de infância E é muito comum Ela não querer mais Falar o português Então o que eu sugiro Para os pais Para a mãe É sempre Fazer que não entende Ela falou em inglês Para você Não estou entendendo A gente fala em português Fala português comigo Às vezes você pergunta Ou fala em português A criança responde Ou te pergunta em inglês Então é importante Você dar esse limite Para ela Eu tenho um amigo Que tem um texto brilhante Um jornalista paulistano Que mora há 20 anos Aqui em Nova York Ele se casou com uma americana E cargas d'água Decidiram falar com a filha Apenas em inglês Hoje esse meu amigo Cujo texto é belíssimo Sente muita dor no coração Porque a filha de 21 anos Não consegue ler os textos do pai Eu não quero que isso aconteça para mim Ele tem que entender o que eu estou fazendo A gente ouve música em todas as línguas E ama Mas eu acho que quando a gente entende Quando bate mais forte no coração Ainda mais do meu pai É tipo o avô dela Eu acho importante ela saber o que ele está É muito importante que as crianças não percam isso Os filhos de brasileiros morando no exterior não percam Primeiro porque cada língua que a gente fala É um enriquecimento Então quem fala duas línguas vale duas vezes mais Em termos culturais Em termos sociais Até mesmo econômicos De procura de emprego É uma capacidade a mais Além disso Existe esse sentido de pertencer a uma cultura De continuar uma coisa que vem de longe E continua Eu me lembro especificamente Uma experiência que eu tive Nos anos 70 Quando fui para o exílio Um de meus filhos nasceu no exterior O outro era muito pequenininho Foi alfabetizado Primeiro em inglês E quando eu vi que ele estava sendo alfabetizado em inglês Tratei de alfabetizar ele em português também E eles falavam português em casa Isso para não perder nunca É fundamental Conforme elas vão crescendo Elas vão tendo mais Vão interagir mais com americanos Com a escola Com aquela coisa toda Então o esforço tem que ser bem maior Para que elas continuem a falar o português Então graças a Deus Os quatro falam muito bem português Falam sem sotaque Claro que de vez em quando O vocabulário é limitado Ou o tipo de conversa é limitado Mas no geral Eles falam português como brasileiros E quando vão para o Brasil Eles são 100% adaptados à cultura E ao modo de viver Da família e dos amigos lá A gente tem um filho pequeno Eu acho que de fato Na adolescência pode ser desafiador Jamais algo seria imposto Eu vou impor Não, meu filho vai a falar português Não Eu vou mostrar para ele o barato Que ia falar isso aí Eu vou mostrar para ele que é legal Eu vou mostrar para ele A sonoridade das nossas palavras Eu vou mostrar que é muito bonito Agora é uma decisão dele É muito importante Se a gente pensa em sobrevivência Como se diz Num lado, digamos assim Imaterial Num lado espiritual Num lado abstrato Sim É importante Para a sobrevivência Afetiva, intelectual, emocional De cada um dos brasileiros Manter o seu português A minha filha que tem síndrome de Down Amanda Ela chegou aqui com três anos E em um ano ela pegou o inglês Hoje ela fala tanto inglês Quanto português Ela fala pouco Porque ela tem uma deficiência intelectual Mas é no mesmo nível Então assim Um conselho que eu queria dar Para os pais É que realmente tentem Porque se a minha filha Que tem uma deficiência Conseguiu O filho de vocês vai conseguir Inclusive Crianças com outros tipos de deficiência Crianças com autismo Crianças hiperativas Com déficit de atenção Qualquer uma delas Pode falar outra língua Aquela menina Já sabe que vai ser atriz A língua portuguesa É a minha língua Então tudo que eu leio Tudo que eu gosto Todas as palavras De carinho De afeição Vem na minha vida inteira Através da língua portuguesa Do amor dos meus pais Depois dos meus amores Na vida O que eu queria também Que eles tivessem Uma identidade brasileira É um país interessante É um país que vale a pena Você ter Uma conexão Que vai além do sangue Que vai além Que é uma cultura interessante Então eu queria Que eles descobrissem isso E todos eles descobriram Eu cresci no meio De muitos livros Meu pai tinha muitos livros Em casa Então assim Eu sempre li muito Eu sempre fui Altamente influenciada Para a pesquisa Para a leitura Muito por conta Do meu pai Então As letrinhas Fazem parte Da minha vida Desde que eu Não me entendo Por gente Desde pequena Eu digo que Eu já disse Que eu ia ser jornalista Eu já disse Que a coisa Que eu mais gostava Era escrever E ler Então É a minha vida Eu acho que me relembra A minha infância Eu acho que Me traz assim As histórias Que meu pai contava As músicas Que a minha mãe Ensinava Eu acho que Me lembra essa parte Porque realmente O inglês Ele é muito gostoso De falar E a gente aprende Muito rápido Principalmente o brasileiro Ele quase não tem sotaque Se você for comparar Com outras nações A gente aprende muito rápido A língua inglesa Mas o português Ele é doce O Eça de Queiroz Falou isso uma vez Que o brasileiro Fala português Com açúcar Quando vejo meu vovô Que é pai do meu papai Penso que um tempo atrás Ele era o que eu sou Agora sou criança E o vovô também já foi A vida é uma balança Ontem, hoje e depois Amanhã talvez quem sabe Eu serei um outro avô E o filho do meu filho Será o que hoje eu sou Ontem, hoje e depois Amanhã talvez quem sabe Eu serei um outro avô E o filho do meu filho E o filho do meu filho Será o que hoje eu sou Ontem, hoje e depois Ontem, hoje e depois Ontem, hoje e depois Ontem, hoje e depois Eu serei um outro avô E o filho do meu filho 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 Obrigado.